Fez com que esse rapaz permanecesse preso dentro do presídio da Papuda e agora ele está morto. A pergunta que fica e a pergunta que o Brasil faz e que não quer calar é essa. Quem é o culpado pela morte desse rapaz? Quem deveria protegê-lo? Não era o Estado. O Estado fracassou na sua proteção. Os advogados tentaram tirá-lo de lá mostrando que ele era inocente. Mas o Judiciário do Brasil, mais uma vez, usando o seu poder, usando o seu poder de tortura, porque isso sim é tortura, simplesmente finalizaram com a vida desse rapaz. E agora a família está sofrendo. Eu posso dizer que é o primeiro mar...